Começando a comparação, o Moto E20 é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6S é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o E20 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6S, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora na parte traseira do E20, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6S traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E20 foi lançado com o sistema Android 11 versão Go e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o iPhone 6S veio com iOS 9 e processador dual-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o E20 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o iPhone 6S conta com bateria 1.715 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E20 são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do iPhone 6S são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware. O design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus